Tele em branco, no centro escrito Venevigion. Um pingente com pedra verde passa pela palavra, apresenta. Folhas verdes voam sobrepondo as fotos de Irene Edia e de Luiz Jerônimo Abreu. Sequência de fotos. Na transição, efeito de chamuscado as queimam. Mimi Lazo, Jorge Reges, Dora Amazone. Marta Antonieta Duque, Juliette Lima, Cristóvão Mander, Giancarlo Simancas e Mariângel Ruiz, como Marina Lozano. Sobre céu azul e vegetação, escrita em dourado, coração esmeralda. Ao lado, o pingente de coração com pedra verde. Na mansão, Bia espia Vanessa beijando João André. Pensamento. É verdade o que Luiz Davi me disse. João André nunca deixou a Vanessa, nunca. Amanheça. Ele a afasta. Meu lindo, não é melhor irmos para o seu apartamento? Pensamento. Que o João André não me beija, porque se ele começar a me explicar que esse beijo não é o que parece, eu mato, mato. Montalvo. Branca e o filho chegam. Parece ótimo que você leve a sua cúmplice para casa. Ela não tem nenhum direito de estar aqui. Ela não é uma salvaterra, ela é uma farsante que deveria estar presa assim como você, Montalvo. Presos os dois, como golpistas. Meu lindo, essa gente quer me linchar. Parem com isso, porque tudo foi um erro. A Vanessa já se explicou para a polícia. Um erro voluntário, que ela vai pagar na prisão. Não, 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 Branquinha. Um momento. Aqui o único erro foi seu e do seu filho. Vocês misturaram os testes. Aqui a única vítima de tudo sou eu. No quarto de Lorena. O que? Como é que é? O Marcelo estava com as duas? Frederica e Fernanda, a mãe e a filha? Uhum. E depois dizem que a perversa sou eu, olha isso. Ah, sim. Mas olha, eu não pude ler muito. Mas pelo pouco que li, essa relação que ele tinha com a Fernanda foi muito, muito tempo atrás. E é claro que ele disse que ia sair com a bruxa velha só para ter ela ali, você sabe, controlada, para cobrar herança. E a Fernanda aceitou, mas depois ela ficou histérica, sentiu muito ciúme e... Definitivamente essa menina estava louca. Olha, me conta o que mais dizia. Assim, coisas escabrosas? Conta para mim. Não, não, não pude ler mais nada. Eu estava assustada, com medo que a Isabel chegasse e me pegasse com isso. Já pensou? Mas isso sim. Olha. Melinda, enfie a mão no bolso do avental. Eu preciso que você faça uma cópia disso para mim imediatamente. O quê? Você roubou o pendrive? Você roubou o da Isabel? Não, eu? Bom, sim, sim, não. Eu só peguei emprestado para fazer uma cópia. Vem cá, você não tem uma coisa para guardar isso e copiar toda essa informação rapidíssimo? E como vamos fazer, Melinda, se o meu computador estragou, entrou um vírus e matou ele? Ai, misericórdia, agora sim, com certeza essa casa caiu. Como é que você me dá uma notícia dessas, hein? Me dá isso aqui. Pega o pendrive de volta. Mas você não tem outro? Nenhum aparato? Nada? Ah, pelo amor de Deus. Na sala. Como você se atreve a colocar a culpa das suas mentiras no meu filho? Oh, garota cretina. Você é uma golpista que enganou a todos nós. Não me diga que agora eu e minha mãe é que vamos ser presos pela sua farsa, Vanessa. Porque isso seria o cúmulo. Ninguém aqui será preso porque se presume que tudo foi um erro involuntário quando manipularam o teste de Denia. Não, 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 não estou convencida com essa explicação. Bia, espia. Minha mãe que enganada e estafada sou eu. Porque me fizeram acreditar que eu era a filha do senhor César Augusto Salvaterra. E logo me tiraram essa ilusão. Olha aqui, se você tem um pouquinho de vergonha, vá embora dessa casa agora. Se você tem, vá embora. Sua cínica, sem vergonha, perversa. Desculpem, desculpem. Desculpem eu me meter nisso, mas... Meu amor, você estava aqui? Dona Branca, Napoleão. Eu acho que vocês deveriam ter um pouco de consideração com a Vanessa. Ela tem sofrido muito esses dias com o acidente de carro. Por que vocês não a deixam em paz? Eu não preciso que me defendam, come-foque. Não seja grosseiro, come-atriz, por favor. Meu lindo, eu vou sair dessa casa. Mas não sem levar as minhas roupas e minhas coisinhas. E pensar que você teve a ousadia de colocar as nossas malas na porta da mansão. Para irmos embora daqui como mendigos maltrapilhos. Você me obrigou a aceitar você, a sorrir para você. Mas de mentira, meu amor. Por que é que na mansão ninguém suportou você? Golpista, mentirosa, mal vestida, cafona. E isso sem falar nos milhões que você gastou nas festinhas de apresentação à sociedade. Onde a minha irmã Fernanda perdeu a vida. Ela sim era uma salvaterra, não você. Ai, meu lindo, me tira daqui, por favor. Eu não aguento mais o ódio dessa gente. Leva a Vanessa, João André. O que está esperando? Tanto desgosto faz mal ao bebê. Ai, sim, meu lindo. O bebê e eu estamos nos sentindo mal. É verdade, vamos. Minha bolsa. Lindo. Lindo. Enquanto eu viver, não faltará nada nem para o meu filho nem para a mãe dele. E ela não precisa dessa casa. Vanessa passa por trás de Beatriz com um leve sorriso. João André se aproxima pelas costas de Beatriz. Obrigado. Eles saem. Branca e o filho riem. No quarto, Hortência se agita na cama. O passado. O passado está de volta. Primeiro a Marina e agora o Domingo Rengivo. Recordação. Foco no rosto de Domingo Rengivo. Chapita. Ela senta na cama. O meio-irmão do César Augusto. Ele voltou. Domingo. O Domingo está vivo. Deita-se novamente. Está vivo. Na sala. Beatriz. Vem cá. Vem comigo. Bebe um pouco. E assim vai passar esse mal-estar de ver a Vanessa ir embora com o seu ex-namorado. Não, obrigada. Eu não costumo beber. Muito menos para fugir dos meus problemas. Como é possível que você tenha defendido aquela armadora que acabou com seus planos de se casar com Montalvo, hein? A Vanessa é uma mulher que está grávida e precisa de uma certa consideração. Além do mais, a troca dos testes foi um erro. O João André já explicou. A venda dos seus olhos vai cair muito em breve, querida. Ele e a farsante da Vanessa são exatamente iguais. Abre seus olhos, Beatriz. Eles são cúmplices. Eu vou me despedir da Hélia. Até logo. Tchauzinho. Essa chega de mansinho é essa que devemos temer. Ah, mamãe. Esquece a Beatriz. Se concentra, por favor. Você acha que vale a pena nos desgastarmos procurando a quinta filha do papai? Nós já sabemos o que é de cada um. Então, aparecendo ou não essa quinta herdeira, estamos igualmente arruinados. Branca olha decepcionada. Noite. No jardim, Beatriz chora. Ela vê Luiz Davi e Hélia se beijando. Verdão. Beatriz. Beatriz, volta aqui. Beatriz, Bia, calma. Não foi nada. Eu sei que você não me viu nesse papel de namorado, mas não, você não me interrompeu nada. Fica tranquila. Não. Desculpem, eu só ia me despedir da Hélia, mas eu já vou, eu já vou. O que você tem? O que foi? Não, nada. Papai Ganso, eu não devia estar aqui. Eu não posso voltar nunca mais. Não. Eu sou uma boba, Papai Ganso. Não, não fala isso. Eu quero ir, eu quero ir e não quero voltar. Eu não quero voltar, Papai Ganso. Vem cá. Calma. Ele a abraça. Hélia os observa incomodada. No apartamento. Obrigada por me emprestar a sua cama, meu lindo. Por me emprestar a sua casa. Ela senta na cama. Justo quando eu achei que tinha encontrado a minha família. Eu fiquei sem nada. Eu só tenho você e o meu bebê. Vanessa, descansa agora. Amanhã nós organizamos tudo melhor. Você acha que tiram o chalé de mim? Claro, eu sei que não é meu, mas fui eu que assinei. Não pense nisso agora. Eu não quero que se preocupe com nada. Isso não faz bem ao bebê. Ai, meu lindo. Ela se levanta, aproxima-se dele e o toca. Que bom que eu tenho você, meu amor. Eu jamais mentiria pra você. Você sabe que eu jamais mentiria. Eu jurava mesmo que eu era filha do... Do doutor César Augusto. Ai, minha vida. Ela me promete que sempre, sempre, sempre vai cuidar do meu bebê e de mim. Me promete que não vai nos deixar sozinhos, por favor. Sim, Vanessa. Fica tranquila que eu sempre protegerei você e o meu bebê. Deita a cabeça no ombro dele. Sim, jovem. Continua pensando o que é seu. Porque você é o único que eu tenho nessa vida. Agora que eu caí na ruína. Na mansão. Esse que está aqui revisa você. Ah, você chegou, Hélia. Estávamos esperando você. O que aconteceu? Enquanto você estava no espaço sideral, a façante apareceu aqui em casa com o Montalvo. Ah, o João André veio com a Vanessa? Ele queria que nós deixássemos ela dormir na casa. Você acredita? Que falta de vergonha. Bom, pelo menos ela foi embora. É. Imagina que agora a descarada quer enganar todo mundo colocando a culpa na minha mãe e em mim. Pode isso? Não, ela disse que fomos nós que misturamos as amostras. Olha, isso pode mesmo ter acontecido, Branca. Agora você tem que averiguar o que foi que aconteceu realmente com a Vanessa. Mas essa noite eu realmente não estou com cabeça para isso. Descanse. Hélia sai. Filho, é muito importante que nós dois comecemos a planejar o nosso futuro agora. Porque fora dessa mansão, somos pobres coitados. Ele pega um copo e antes que tome a bebida, a mãe o tira da mão dele e vira o drink na boca. Hélia chega no quarto de Hortência. Se aproxima da cama e passa a mão pela cabeça da mãe que dorme. Às vezes a vida pode ser tão... Rosseu chega na porta. Injusta. Tão absurda. Oi. Por que disse isso? Eu não sei. Eu me sinto estranha. Hélia, senta-se. Eu estou iludida e ao mesmo tempo... Assustada. Eu me sinto... Feliz e desgraçada ao mesmo tempo. E como é isso? Bom, porque o homem que eu amo... Está tão perto de mim... Que eu posso beijá-lo e ele me beija. E eu consigo sentir que ele é meu e eu sou dele. Mas, na verdade, o coração e os olhos dele não são para mim. São para outra mulher. E se eu disser que... Eu me sinto exatamente como você. Hélia olha para Rosseu triste com a cabeça baixa. Noite. Fachada do restaurante. Papai Ganso, você não devia deixar a Hélia sozinha. Mas eu queria acompanhar você. Na casa, sentam-se lado a lado. Dá para ver que vocês dois estão muito felizes. Mas se você não está feliz, eu não estou feliz. Ai, papai Ganso. Você vai ter que ir se acostumando. Porque eu vou carregar essa tristeza por toda a minha vida. Então eu também nunca vou ser feliz. Vai continuar com a mesma coisa. Lúcia os observa. Luiz Davi, por favor, a Hélia é maravilhosa. Ela é uma mulher espetacular. Vocês estão construindo uma coisa muito linda. Não vai deixar de viver isso por minha causa. Além do mais, você sabe que... O homem da minha vida é o João André. Apesar de tudo o que ele fez hoje. Apesar de estar indo para o apartamento com a Vanessa onde ele sempre levou ela. Apesar dela estar esperando o filho dele. Você vai secar de tanto desamor, Pia. Será? Porque mesmo infeliz como eu estou, eu continuo apaixonada. E apesar de soar absurdo, sim. Sim, papai Ganso. Eu estou apaixonada. É isso mesmo, estou apaixonada. Eu o amo com todas as forças do meu coração e da minha alma. Boa noite. Luiz Davi, querido, eu realmente não estou expulsando você, mas... Eu acho que é o momento de todos nós descansarmos. É, já vou. Tchau. Ai, madrinha. Madrinha, não quero que me veja assim. Não, não tem problema. A senhora me avisou tanto. Olha, eu vou dizer uma coisa. Toda essa dor vai passar. Eu prometo que vai passar. É só uma questão de tempo, de distância. Mas você não pode mais expor o seu coração. Você tem que se afastar desse rapaz. Você tem que se afastar do João André e sabe disso. Mas eu juro que tudo vai passar, minha menina. Vai passar. Abraça Beatriz. Vai passar. Calma. Eu sei. Eu sei. Me conta. Na mansão. Por que disse que está passando uma coisa parecida com o que está acontecendo comigo e o Luiz Davi? Você acha que... Alguém pode se apaixonar pela pessoa errada? Mesmo que essa pessoa já tenha alguém no coração dela, é possível? É. Infelizmente, essas coisas acontecem. Isso eu garanto. Sim, eu sei. Você não tem tido sorte no amor. O cara com quem se casou era um imbecil. Chega. Não estamos falando de mim, mas de você. E eu tenho notado certos olhares, nervosismo. Uma coisa bonita entre você e o Miguel. Hã? É dele que você está falando, não é? Não. Não é pelo Miguel que está apaixonada, Rocio? Não. Não, Elia. Não, não, não. Eu? Eu? Me apaixonar por aquele imbecil está louco? Não, Elia. Olha, quer saber? Eu estou indo dormir. Boa noite, Elia. Tchau. Rocio sai rápido do quarto. Ai, irmãzinha. Você está pior que eu. Na biblioteca, Frederica anda até a estante e pega um porta-retratos. Ela olha para a foto de Fernanda. O que eu fiz para você, filha? Encosta a foto no peito. O que eu fiz? Olha para o quadro de César. Eu odeio você. Você é o culpado por tudo que aconteceu. Devia deixar todo o seu dinheiro para sua filha mais velha. A sua filha verdadeira. A Fernanda. Em troca. Em troca você deixou a fortuna para aquela bastarda, a filha da Marina Lozano. Odeio você, César Augusto. Rocio a vê. Eu odeio você com toda a força da minha alma. Eu odeio. Eu odeio. Atira o porta-retratos no quadro. Frederica? Ela encara Rocio. No quarto de Lorena. As memórias recentes para a Frederica, da filha dela? Não, 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 Melinda. Não, 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 não. Essa mulher me dá muito medo. É melhor chantagearmos o Marcelo. Olha, porque eu até vendi para ele a ideia do pendrive. Ai, você só pode estar louca. Ele é pior que ela. Além do mais, ele me dá medo. E eles dois são assim, ó, unha e carne. Me diz com quem andas e eu te direi quem és. Fica calminha. Que do enganha, cuido eu. Ai, que louquinha. É que você quer é com todos, não é? E que bom que o Miguelzinho não interessa a você, senão já estaria muito preocupado. Ai, Melinda. Eu estou com muito sono, estou cansada. Olha, vai dormir. E fica calma que amanhã, na primeira hora, eu me encarrego de copiar esse pendrive. Ah, e pede para o seu melhor santo que a Isabel não se dê conta de que alguém pegou esse treco. Porque se isso acontecer, eu não sei de nada. Eu não vi nada e eu nem me lembro. Ah, que linda você. Tão boa, tão amiga. Isso cai muito bem em você, sabia? Você fica bonita, princesa. Lorena se ajeita na cama usando a proteção no pescoço. Raios do sol sobre as montanhas. Panorâmica da Serra Verdejante e a cidade ao meio. Ah, sim, eu conheço. Bom dia. No escritório. O que fazem aqui? Precisam de uma consulta legal? Não, não. Viemos trabalhar no projeto. É que eu acabei de convencer a Beatriz a trabalhar aqui mesmo no edifício. Nós vamos usar o seu escritório antigo. Ah, que ótimo. Perfeito. Queremos ser prudentes, porque mudanças muito radicais em empresas podem causar algum nervosismo entre os empregados. E vamos usar o escritório qual? O escritório antigo. Que bom. Então, continue implementando mudanças por um planeta melhor. Obrigada. Agora, com sua licença, nós vamos trabalhar. Vamos. Vamos. Beatriz. Ele segura o braço dela. Será que você percebeu que o seu sonho de mudar o mundo está se realizando através de mim? Sim. E eu agradeço muitíssimo. Agora, com licença, que eu vou trabalhar. É para isso que me paga. Ele a olha ir embora. Como eu sinto falta nessa mulher. Na mansão. Dessa vez, não vai ter erro com o teste de DNA. Verificamos para que cada amostra tenha a foto e o respectivo nome da pessoa. Seria lógico que fizéssemos isso desde o começo, mamãe. Pois é. O estranho foi que a Melinda não terminou como herdeira. Pensamento. Do que vocês se salvaram? Quem me aguenta como nova rica, hein? Temos que ir de casa em casa, de porta em porta, recolhendo as amostras. Ai, calem a boca. Já chega. Parecem uns papagaios o dia todo falando, falando, falando. Vocês me perturbam. Vai, silêncio. Hoje eu vi o Domingo Rengifo. Ai, lá vem ela. O que? O meio irmão do César Augusto? Não, não. É sério. Você está indo de mão a pior, meu amor. Você está louquinha. Louquinha muito louquinha. Pode parar. Pode parar. Já chega. Um pouco mais de respeito com a minha mãe. O que é que houve? A minha mãe disse muitas vezes que a Vanessa era uma impostora. Ninguém deu ouvidos e ela tinha razão. Hélia, querida, quando vai encontrar um bom manicômio para colocar a sua mãe pelo resto da vida? Aliás, todos deveriam ir. Eu não aguento vocês. Não suporto vocês. Ah, mas se você está tão incomodada, por que não vai para a sua casa? Eu vou lembrá-la. Que mesmo que nos odiemos, temos que estar todos aqui. Até aparecer a quinta herdeira. Hortência olha fixo. Hélia encara os outros. No apartamento. Olha, João André, se você acha que a come... Ele é em cara. Sua ex, Beatriz Beltrán. Se você acha que ela me defendeu para ficar bem comigo, você se engana. Ela só fez isso para aparecer para você. E eu vejo que você tem esperanças que ela perdoe você por ter me engravidado. Infelizmente, não. Ela usa a camisa dele. Meu lindo, por que você é tão bobo? Por que tinha que ficar aqui no sofá e dormir nesse incômodo? Ai, João André, até parece que é a primeira vez que dormimos juntos. Vanessa, você está aqui porque só deram alta no hospital para você à noite e porque terá um filho meu e por nada mais do que isso. Ok? Não confunde. Então, comece a comer. Não precisa ser tão duro comigo, João André. Não, eu não sou duro. O que eu não quero é que você confunda as coisas. Tem que ficar claro. Eu amo a Beatriz e é com ela que eu quero me casar e eu vou lutar para ela me perdoar. Está claro? E o nosso filho? Ele terá uma ótima vida porque eu vou protegê-lo. Mas até lá, não tem nós dois. E come, que depois do café teremos uma conversa muito longa. Sentam-se no sofá. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre como a Frederica transformou você na quinta herdeira. Porque essa história do erro da Branca não me convence. no escritório. Beatriz, eu acho que nós deveríamos fazer negócios com essa empresa. Com a território humano? Isso. É que tem uma distribuidora nova e os preços não têm concorrência. E os equipamentos têm a mesma qualidade. Olha, compara você mesmo. Bruno, eu preferiria que nós comprássemos todas as máquinas em uma empresa mais conhecida. Mesmo que os preços sejam mais altos, nós temos uma garantia mais segura. Beatriz, o ideal seria nós aproveitarmos para reformar a fábrica totalmente. Assim como você idealizou e sugeriu na sua investigação. Você está falando em fazer a conversão toda de uma só vez? E não, como eu pensei, pouco a pouco? Exatamente. Se você se atrever a pensar grande, você vai realizar grandes coisas. Estamos falando de uma quantia enorme. Beatriz, ele se levanta. O dinheiro não precisa se preocupar. Se o Marcelo deu o talão de cheques com os olhos fechados, você deveria aproveitar essa oportunidade, porque o amanhã nunca se sabe. No restaurante. Quer saber, eu não gosto nada desse novo trabalho da Bia. Você não, mas ela está encantadíssima. É, mas ela acreditou de novo na história que o Eganha contou. A verdade é que esse sujeito fez muito mal a Beatriz. É verdade. É verdade, mas eu duvido que ela volte a cair em outra armação dele. Até porque, segundo ela nos contou, parece que tem um engenheiro envolvido no assunto, um sujeito que parece que é gente boa, que... e que está envolvido no meio ecológico e tudo isso. a Beatriz vai ter que lidar muito pouco com o Eganha. É, mas quem apresentou esse sujeito foi o Eganha. Isso basta eu desconfiar dele. Muito bem, muito bem. O problema é que você está muito preocupado com a Beatriz, meu amigo. O que foi? As coisas com... com a... Salvaterra não estão indo muito bem? Você está fugindo do assunto? Ramon bebe da latinha. Eles se encaram. Na biblioteca. Silvestre, tenta lembrar, por favor. Eu preciso que se lembre de todos os detalhes. Eu volto a repetir, senhorita. Ela morreu atropelada e o responsável acabou fugindo. E alguém conseguiu ver quem foi? Mas é claro que não. Você... você está certo do que está me dizendo. Ou seja, não teve mais investigação. Não, não. Até agora não teve testemunha de nada. A senhora Lozano morreu atropelada e deixaram ela no meio da rua à meia-noite. Você sabe se o meu pai e a Marina se viram nesse dia? Desculpe, senhorita, mas eu estou dizendo tudo o que eu sei depois de muitos anos e sem detalhes. Eu sei, mas o meu pai está morto e eu preciso saber o que foi que aconteceu. Você sabe se... Silvestre, você sabe se o meu pai ia voltar com a Marina? Se... se ele ia abandonar a minha mãe? Bom, ele ia até a senhora Marina Lozano que apresentou a filha para ele e ele tinha comprado um presente e queria entregar um presente bonito. Ela tem os olhos lacrimejantes. A minha mãe sabia disso? Alguém viu a minha mãe naquela noite pegando o carro? Não, 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 senhorita, mas, por favor, me diga o que a sua mãe tem a ver com essa tragédia? O que aconteceu? Meu Deus, eu quero ajudar, mas se a senhorita não me disser exatamente do que precisa... Frederica a Frederica acusou a minha mãe a Frederica disse na frente da minha mãe que ela tinha matado a Marina Lozano No restaurante sentados à mesa Manda uma poesia para ela As coisas estão melhorando? Não, estão piorando Sabe que meu namoro com ela era uma desculpa para fazer ciúme na Beatriz e é, pois é Ah, e o assunto está saindo de controle você está se envolvendo É que eu fiquei tanto tempo sem ter uma relação tão séria assim e eu vou dizer a verdade eu gostei de beijá-la Liliana os observa Eu sinto o gosto dos lábios dela o gosto da boca da Elia Salva Terra O que aconteceu, Liliana? Por favor O que aconteceu? Por que você não deu esse lanche para o seu pai e para o Luiz Davi? Porque eu quero jogar o prato na cabeça do Luiz Davi Mas por quê? Mamãe, ele disse para o papai que ele gosta da Elia que gosta do sabor dos lábios dela o sabor que ela... Mamãe, você acredita nisso? Um momento, minha filha me dê esses pratos aqui que eu levo E por favor, por favor Liliana deixa de ser tão insistente com esse rapaz Eu estou pedindo vai abrir a porta que estão tocando deve ser o rapaz que fornece o refresco Vocês podiam ser um pouquinho mais escretos O que foi? O que aconteceu? Jaime chega Liliana cruza os braços séria e olha para a mesa Ele segura um embrulho dourado na mansão Não, Frederica está enganada porque somos nós os filhos que temos que ficar presos outra vez até aparecer aqui em Terdeira não as esposas É, e menos ainda quando não são mães Eu herdei da minha descendência Ah, eu imagino que isso também inclua as dívidas dela Como as joias que você pegou e nunca mais quis devolver a... a sua... a sua descendência Sim Vocês esqueceram que eu sou a sócia majoritária da fábrica de celulose? Você é muito ambiciosa para se conformar com essa fábrica não é, Frederica? Você pretende ficar com toda a fortuna do salvaterra Essa daí está completamente maluca Já chega de insultos, Frederica A senhora Hortência tem razão, por favor Será possível que algum dia nessa casa se possa tomar um café em paz? Eu quero esclarecer Frederica, levanta-se Que aqui os que estão o tempo todo em pé de guerra contra mim são eles E eu queria dizer que eu continuo completamente ligada à fortuna salvaterra Enquanto não aparecer aqui em Terdeira nós teremos que ficar vendo as nossas caras nessa mansão maravilhosa Com licença Frederica sai Nessa mansão? No restaurante Como está a minha futura? A minha futura namorada minha futura esposa minha futura mulher Como está? Para, Jaime Para de falar bobagens por favor Isso é outro presente? Uhum Jaime, chega de trazer presentes para me conquistar por favor Eu sempre vou ter presentes para você Agora quando for minha namorada quando for minha esposa quando nós tivermos filhos e quando estivermos velhinhos eu sempre vou ter presentes para você O que é isso? O que é isso? Sempre Para com isso, Jaime como namorada como esposa que filhinhos o que está falando? Não Eu não estou nesse filme que você escreveu Para de sonhar Para Não foi bom? Sim, muito obrigada senhorita Obrigada Qual foi a resposta do banco? É impressionante, Bruno O valor que nós temos é quase idêntico ao valor que a território humano propôs É impressionante Sabe o que é isso? Isso é um sinal dos céus, Beatriz Você se importa se eu investigar um pouco essa empresa? Não, com certeza não Eu até falei com uns amigos que também fizeram negócio com eles e eles disseram que os equipamentos são de primeira Eu vou olhar aqui na internet a página deles Deixa eu ver Pode olhar tudo o que quiser, Beatriz Porque o Marcelo armou a empresa fantasma à prova de ecologistas impertinentes como você No apartamento Então, Vanessa, me conta Se lembra quem estava na mansão no dia em que tiraram as amostras de DNA? Bom, meu amor Claro A Branca Além do mais eu estou certíssima de que foi ela que misturou tudo Esse dia mesmo estavam na casa, meu amor Todo mundo Melinda Napoleão Frederica Lindo Você mesmo chegou e pegou a bolsa com as amostras o isopor Eu não sei Alguma coisa não se encaixa Lindo Lindo Eu juro que eu não estou mentindo De verdade Eu não sei Eu acho que foi a Branca Mas vem cá Pensa bem Pensa bem Eu não tinha acesso ao DNA de um salvaterra E as amostras que levamos ao laboratório foram substituídas Mas quando? Como? Em que momento? Foi antes ou depois? E de quem era a amostra que deu positivo? Ela levanta os ombros e vira a palma da mão para cima No jardim Oi Que tal? Não Sim Lindo Eu fiquei assim É sério? Jura Melinda Jura Ele a beija na boca Esse é o jornal de ontem minha linda Esse é o jornal de ontem Como é que é? Você já sabia Você já sabia Miguel? Eu mesmo peguei o maestro Marcelo com a bruxa e depois com a filha e ele estava lá aos beijos E por que você não disse antes Miguel? Rosseu chega e os vê Será que eu estou me enganando com Miguel? Rosseu vai embora Me diz por que? Olha Lá está ela A bruxa velha Mas ela tem classe você viu? E ela tem bom gosto Puxa o cabelo dele E vê se me conta as coisas Ah Melinda Parece minha mãe Não, estamos Frederica se aproxima deles Ah não Estamos indo Miguel Terminei Vamos conferir Pega a lata Isso Trave pra cá Toma Toma Vamos embora Vai Vai Melinda Vem Miguel Frederica usa um vestido bordô e com a cara enfesada Olha os irem embora Eu odeio Eu odeio todos Mas eu vou vê-los Eu vou vê-los Ajoelhados Implorando Essa maldita mansão Eu odeio Cada um de vocês Odeio todos Fica calma Vanessa Eu só estou tentando Montar esse Quebra a cabeça Ai meu lindo Eu adoraria saber a verdade Ajudar você E dizer quem armou Essa mentira Mas o que eu faço Meu amor Eu não sei Tenha foco Eu primeiro recebi Um e-mail E depois recebi Um anônimo Que se identificou Como amigo Da Marina Lozano E aí tinham Todos os seus dados Do orfanato Ai não Que medinho Lindo Lindo o que vai acontecer Comigo Eu vou ficar presa Não Não Eu não acho O Marcelo já retirou A denúncia contra mim E se nenhum Salvaterra processar você Tudo vai ficar por isso Como um erro da Branca Lindo E a sua E a sua herança O dinheiro que deixaram Para os seus pais O que vai acontecer com isso Bom Se não aparecer A quinta herdeira A herança Do senhor César Augusto Salvaterra Fica congelada Por um bom tempo Coitadinho Ela toca na mão dele E o olha triste Frederica chega no quarto dela Atende o celular O que houve Celestina? Por que está me ligando? Desculpa Frederica Eu sei que está muito recente Sobre sua filha Mas era urgente Que eu ligasse para você O que houve com a agência? Tem gente me rodeando aqui E perguntando coisas Olha, cala a boca E fica calma Você sabe que eu tenho Gente poderosa E eu posso apagá-los De todo o território nacional Frederica desliga Estúpida No jardim Foco em pés com botas E mão com luva Arrasta um saco preto Detetive Marcano Segura uma folha de papel No escritório Pode falar Frederica Como é que vai a fábrica? Tudo Indo perfeitamente E não se preocupe Com a minha ex-aluna Porque ela está muito Muito entretida Com aquele bendito Projeto Ambientalista Perfeito Mas eu tenho que cuidar dela Porque é a única desculpa Que eu tenho Para os malditos Salvaterra Não me tirarem da mansão Tem outra coisa Que eu preciso dizer Bruno, entra É sobre a Mas não pode ser por telefone Sim, sim Perfeito Falamos depois sobre isso Ok Está bem Tchau A sua aluna caiu na farsa Então estamos feitos Apertam as mãos Estamos bem No escritório antigo Beatriz no notebook Recordação Na mansão João André Sai acompanhando Vanessa E passa por trás dela Mamãezinha Mamãezinha Me ajuda Ajuda Me concentrar No meu trabalho E que isso Seja um alívio Para essa dor Que está me matando Você viu Não viu Você viu Que a Vanessa Agarrou No braço dele E ele a levou Para o apartamento Para o apartamento dele Outra vez No escritório Ela fecha os olhos Pressionando a têmpora No apartamento Ai meu lindo Sabe que eu acho Que essa transfusão Me deixou mais fraca Do que eu já estava Ele se levanta Desculpe Vanessa Não deixei você descansar Não meu lindo Não é sua culpa De verdade Eu acho que teve mais a ver Com aquela briga Que eu tive lá Com aquela bruxa Da branca Lindo Eu sinto que eu fiquei Sem energia Para o meu bebê Vai para o quarto Descansa Ou quer que eu leve você Para o chalé Ela se levanta Não, não, não Eu prefiro que primeiro A gente confirme Se eu ainda posso viver lá Lindo Se eu puder viver lá Então eu vou imediatamente Enquanto isso Eu vou aproveitar que Que a Frederica Levou uma roupinha minha Para o hospital Eu aproveito Tomo um banho E fico mais confortável Ok? Meu lindo Tá bom? Assim eu reponho energia E o bebê Não absorve Toda essa tristeza Ela coloca a mão na barriga E ele a olha Seguir para o quarto Ele desvia o olhar Suspira e pega o celular No bolso da calça É Que ele não fique tão triste Como eu Senta-se no sofá Porque sem a Beatriz Ao meu lado Eu Não existo Eu não existo Ele disca E coloca o telefone No ouvido Atende Beatriz Por favor Tem que entender Que eu trouxe a Vanessa Para cá Pelo meu filho E não por ela No escritório antigo Beatriz pega o celular Na bolsa É o João André O que ele quer? Por que está me ligando? No apartamento Atende Beatriz Por favor Atende Você mesma me aconselhou Que eu tirasse a Vanessa de lá Que livrasse ela Daquela coja de maníacos Meu Deus Atende No escritório antigo Muito louco Completamente louco Se acha que eu vou atender João André No apartamento Ecologista Atende logo Por favor Ela olha para o telefone Em cima da mesa Chica Não 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 me atormenta mais João André Vai Porque não fica com seu filho E com a mãe do seu filho Dia No jardim da mansão Detetive Marcano caminha sorrateiro Olhando para os lados Somente se acontecer alguma coisa comigo Detetive Marcano Você pode dispor da lista negra Onde a minha mãe tem anotada toda a vida dela A da madame As contas bancárias no exterior Os nomes das empregadas A lista dos poderosos clientes A caderneta está enterrada ao pé da antiga árvore Anexo a essa carta Eu envio para você um mapa com a localização exata No final do jardim Ao lado da casa dos cachorros A dez passos do coreto O ponto está marcado por uma pedra grande Marcano vê uma construção entre as árvores Ele sorri Usa um chapéu de palha e um avental preto Sobre camiseta branca e calça preta Pensamento Pronto Já estou no local Ficou tudo claro agora Adeus para a triste vida de investigador particular Essa caderneta negra de madame Frederica Vai me deixar milionário Ele se agacha perto de uma árvore Com um tronco enorme No apartamento Mamãe Não devia ter se preocupado Eu preparei um bom café da manhã para Vanessa Eu não me importo de fazer isso, filho Ai, meu amor Parte o meu coração ver essa Carinha de tristeza que você carrega É pela Beatriz, mamãe É pela Beatriz Sem ela Nada me anima E quer saber, mamãe Me dá até pena admitir isso Mas nem sequer a ideia de ter um filho Me anima Claro que com essa maluca morando aqui Você não vai conseguir que a Beatriz o perdoe Será que a Vanessa não tem onde morar? Ela tinha se mudado para um dos chalés do clube A diretoria autorizou, mas contou dessa mentira Eu não sei Mas ela me prometeu que ia se mudar hoje mesmo A Beatriz está sofrendo muito com tudo isso Eu sei, mamãe Eu sei Eu sei Eu vi isso no olhar triste Vazio que ela tem Logo quando eu tinha na mão A foto da mãe dela com meu padrinho A mãe da Beatriz? Com seu padrinho, o doutor César Augusto? Ao que parece, a mãe dela, Maria Vitória Foi amante do senhor César Augusto Maria Vitória? Amante? O que foi que a Beatriz não me disse isso antes? João André levanta os ombros Surgem créditos Me conformo com verte Um momento nada mais Para levarme lejos O matiz e o contraste Quedam tus olhos bellos Junto a la imensidade E aunque me digas Que não me queres Dulcemente Vivirás em mim Como cantinho Me inquieta sabes Como o ocio De uma nube gris E aunque minha vida Se torne errante Te juro que anhelante Esperaré por ti Você está com o que ocio Se torne errante E eu que me digas Que não me queres E que não me queres Dulcemente Vivirás em mim Como cantinho Me inquieta sabes Como o ocio De uma nube gris E ao que minha vida se torne errante, te juro que adelante esperare por ti